Então, item 6, processo 48.500.4572.2012.03. Autorização e estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão que serão transferidas ao transmissor de aliança de energia SA pela Norfil Indústria Teixo SA em função do seccionamento da linha de transmissão 200.000 KV Goianinha-Urso-RE2 na subestação Norfil. Diretor-Relator, doutor Antra Peptoni. Esse processo está retirado de pauta.